Em Coroaci, o cumprimento de um mandado de prisão preventiva determinado pela Justiça mandou para a cadeia um homem de 37 anos. Segundo as investigações, ele é professor e suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável. O inquérito policial foi instaurado após denúncia de que o investigado teria cometido atos libidinosos contra adolescentes com idades inferiores a 14 anos. O delegado da Polícia Civil, Rodrigo Nalon, gravou um vídeo. A Polícia Civil cumpriu na data de hoje, de 23 de março, um mandado de prisão preventiva que esparvou de um indivíduo de 37 anos investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável. A Polícia Civil, em setembro de 2022, tomou conhecimento de que um professor de 37 anos, este investigado, estaria praticando atos libidinosos, diversos condições carnal e fáceis de uma aluna, na época de 10 anos de idade. Prontamente foi instaurada o inquérito policial, onde surgiram mais três vítimas. Então, a Polícia Civil conseguiu obter próstas estaduniais, documentárias e representou pelo depoimento especial dessas quatro vítimas menores de idade, as quais confirmaram em juízo e relataram com detalhes como se deram o teste desses fatos. A Polícia Civil, precisando garantir a ordem pública e a conveniência da instituição processual, representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo juiz da comarca de Pessana. Hoje foi efetuada, sim, nessa prisão. Esse investigado foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da justiça. O inquérito policial será aí concluído no prazo legal de 10 dias.